Na semana passada conhecemos a Lagoa do Setor 12 e hoje vamos conhecer a Lagoa da Avenida 34. A cada chuva mais lagoas vão sendo descobertas em Vilhena, mas os moradores não estão nada contentes. Dona Anete chegou a morar próximo da Avenida 34, mas teve que se mudar. Peguei a morar de aluguel aqui há um tempinho, uns dois meses só de aluguel, mas como as crianças vêm da escola, vai para a escola, tem que enfrentar essa lama, muito buraco. A gente não tem condições de ficar mantendo bicicleta, porque toda bicicleta que coloca aqui vai poucos dias estraga pelas buraqueiras, e a iluminação também é péssima, então eu não aguentei e acabei mudando para outra avenida, que não tem esse problema que é aqui. Mas a minha filha mora aqui, está grávida já de nove meses, aí vai, tem que estar indo para o postinho, para o hospital, levando minha neta que é pequena também, nesse buraqueiro aqui, muito buraco, muita lama, quando chove é o tamanho dessa poça aqui. Então é muito difícil para eles ficar transitando por aqui, tem amiga, tem o seu Zé que mora aqui também, já é uma pessoa já de idade, é difícil para ele estar indo no mercado, fazer alguma coisa e passar tanto buraco aqui, sai de um buraco, cai no outro, sai de um buraco, sem contar o perigo que é, da pessoa estar passando por aqui e ser assaltada, porque não tem nem como pedalar direito de tanta lama, então tem que ter ido bem devagarzinho, saindo das lamas, então é muito difícil para quem mora aqui. Isso aqui é a 34, é uma das avenidas mais faladas de Vilena, Nova Vilena. Isso aqui tem que colocar um asfalto aqui, acabar de puxar o asfalto, porque tem idosos aqui, tem crianças, tem pessoas aqui que não tem dificuldade de andar, tem que ir no centro, tem que ir naquilo, veste uma roupa, é melhor vestir uma roupa suja do que vestir uma roupa limpa, porque daqui a pouco vai ter que lavar de novo, porque vai chegar lá e já vai estar todo sujo. Então, prefeito, eu queria que você abrisse o seu olho, aliás, um pouquinho para o lado do Nova Vilena, aqui para o lado do Embratel, aqui, ali na rua de baixo, ali que é a 831 também, está pior, porque ali, quando chove, aqui é a parte alta e a água desce para a parte baixa ali e alaga. Moradores contam que a máquina da prefeitura até passa pela avenida, mas a situação só piora. Toda a lama da rua vai parar na porta da casa dos moradores. O esposo está trabalhando, então as mulheres ou as crianças têm que pegar a inchada para poder chegar em casa e estar tirando da porta a lama, o excesso de terra que fica, né? Porque só vem e cava mesmo por cima, assim, e vai embora, não está nem aí. Aí, quando é de tarde, a outra chuva, quem está vindo do trabalho já depara com a situação pior do que quando saiu de casa, infelizmente. Eu peço que o prefeito venha dar uma olhadinha, como ele prometeu tanto, eu creio que ele vai estar vindo aqui, porque às vezes é porque ele ainda não sabia que a nossa 34, uma avenida tão conhecida dentro de Vilena, está nessa situação. Imagino que ele não está sabendo disso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.